Fala, meus queridos! Tudo massa? E aí, turma, beleza? Ó, seguinte, você por um acaso já tá arrancando os cabelos atrás de um estágio pra concluir seu curso técnico ou superior? Relaxa! Fala logo pra eles aí, Marlon! Pois é, André! Estamos aqui hoje para divulgar uma grande oportunidade para alguns estudantes de cursos técnicos e superiores. Pois é, no dia 16 de abril de 2019, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo do programa de estágio da CEMIG aqui do Estado de Minas Gerais. Serão 185 vagas, incluindo mais de 60 cursos. Os benefícios são bolso-auxílio, que podem chegar a quase R$ 1.200, e o auxílio-transporte. A carga horária será de 4 horas diárias de segunda a sexta. Olha só, moleza, né? Mas atenção! Tanto o cadastramento do currículo quanto as provas serão online e realizados entre os dias 16 e 29 de abril. Então, fica atento a isso aí. Após as provas, ocorrerão as entrevistas para os classificados entre os dias 13 e 24 de maio. E o início do estágio será no dia 9 de julho. Quer saber, então, se o seu curso está incluso no edital e se preparar para fazer a sua inscrição assim que liberar? Vamos deixar logo abaixo aqui na descrição o link do site para você consultar e se inscrever. Velho, perde essa oportunidade, não. Quem sai na frente bebe água limpa. Boa sorte a todos! Abraço, turma!